O Bisnis, ele é um drink clássico lá da época da proibição americana. Aquele período de 1920 a 1933, quando ficou totalmente proibido você produzir e comercializar bebidas alcoólicas. É bem interessante a gente parar pra pensar que grandes clássicos nasceram exatamente nessa época, onde era mais proibido trabalhar com bucatelaria. Eu tô falando aí de clássicos como White Lady, Tom Collins e o Bisnis. Vamos aprender esse grande clássico aqui depois da minha. Salve pessoas, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta aqui no canal Showtime, de volta ao balcão do Red Show Pub. E vamos começar a preparação desse grande clássico aqui, que ele é super simples, tá? Vamos começar gelando a nossa taça. Eu tô utilizando uma taça Coupé, que é a mais tradicional pra essa receita, mas você pode utilizar a taça que você tiver mais fácil aí, tá? Se não tiver dessa, utiliza de preferência aquela triangulazinha, tá? A taça Coupé ou a taça Martini. Vamos colocar gelo na nossa taça e deixá-la preparada pro nosso coquetel. Maravilha! Sempre que eu coloco gelo na taça, eu gosto de girar um pouco esse gelo pra ele poder entrar em contato direitinho com o vidro e começar a trocar a temperatura. Maravilha! A gente já pode começar a preparar realmente a base do nosso coquetel. Então, eu vou começar aqui pegando uma coqueteleira de Boston e colocando gelo nela. Lembrando aquela regrinha básica de sempre, né? Quanto mais gelo você coloca numa coqueteleira, menor é o de gelo que vai acontecer lá dentro. Então, menos água vai ser inserida pro teu coquetel. Coloca sempre bastante gelo no economizamento, tá bom? Bastante gelo na nossa coqueteleira. Vamos começar a colocar os ingredientes. Eu vou começar aqui pelo gin, onde a gente vai adicionar 60 ml. Maravilha! 60 ml pra dentro. Deixa eu tirar essa taça daqui, pra vocês enxergarem melhor o que eu tô fazendo aqui. Próximo ingrediente, 15 ml de água de mel. Quando eu falo água de mel, é você pegar o mel, 3 partes de mel, dissolver em uma parte de água, beleza? Então, se você tem um recipiente de 40 ml, aí você vai colocar 30 de mel, 10 de água, mexer bem e você tem uma água de mel. Então, vamos adicionar aqui 15 ml pra dentro. Próximo ingrediente agora vai ser suco de laranja fresco. Eu tô utilizando aqui 10 ml. Tá, eu faço com suco natural, fresco ou de caixinha. Vou ver isso aqui. Pra essa receita, se pede o suco fresco. É importante pra esses clássicos, principalmente, que você traga o sabor mais natural da fruta. Mas caso você não tenha acesso ou você não tenha a condição aí de fazer o suco natural, pode pegar ele de caixinha. Não tem problema nenhum, tá bom? Próximo ingrediente, são 25 ml de suco de limão siciliano. Acabei de espremer, joguei pra dentro. Maravilha! Esse coquetel já tá todo aqui dentro. Vamos fechar nossa coquetelera. E bater muito bem dentro. Beleza! Batido o nosso coquetel geladaça, a nossa coquetelera. Vamos abrir. Vamos dispensar esse gelo que a gente acumulou aqui na taça. Já tá bem geladinha a nossa taça, pronto pra receber o nosso coquetel. E vamos servir em dupla coagem. De só achar o meu strainer aqui. Voltei aqui com meus utensílios. Strainer na coquetelera. Peneira na mão. Vamos fazer aqui uma dupla coagem pra dentro da nossa taça. Maravilha! Show de bola! A gente faz essa dupla coagem porque é importante que o nosso coquetel fique assim. Sem nenhuma pedrinha de gelo, sem nenhum caroço de limão. Nada que possa entrar aqui pra dentro da taça. Tem que ficar assim, ó. Limpinho, beleza? Agora vamos pra guarnição. E pra essa guarnição, eu vou pegar aqui... Deixa eu pegar o limão siciliano. Limão siciliano em mãos. Vamos tirar um pedaço da casca dele. Ah! Faca mesmo. Tirei. Com essa casca aqui, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela na diagonal. Vou tirar primeiro essas rebarbinhas aqui, ó. O cantinho dela pra ela ficar retinha. O outro canto também. Vou fazer um corte aqui na diagonal, certo? E aqui, outro corte na diagonal. Dessa forma. Tendo esse pedaço aqui, eu vou fazer um corte bem no meio. Bem aqui no meio da casca. Maravilha. Vamos pressionar essa casca aqui pra ela aromatizar o nosso drink. E aí, já podemos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Essa casquinha mesmo de limão siciliano. E vou torcer ela aqui, ó. Vou enrolar como se fosse uma espiralzinha. Bem enrolada. A gente vem e coloca aqui no cantinho da nossa taça. Dessa forma aqui. Bem clean. Bem bonitinho. E esse aqui é o Bisnis. Um drink que eu gosto muito de beber em dias quentes. Porque ele traz toda essa sensação. Toda essa característica refrescante que ele tem. E é interessante a gente lembrar que essa daqui é a receita. Bisnis número 3. Algumas grandes receitas clássicas recebem outras versões que acabam se tornando clássicas também. É o caso do Bisnis. Que foi criado lá na época da proibição americana. Mas era uma época, inclusive, que as pessoas tinham um gosto pra bebida alcoólica um pouco diferente do que a gente tem hoje em dia. Do que a gente costuma beber. Naquela época era muito comum as pessoas beberem coisas mais doces, mais fortes do que a gente costuma beber hoje em dia. Então a receita original do Bisnis, ela era uma receita muito doce, muito intensa. Mas adaptada ao paladar lá da época de 1920 a 1933. Como tem com uma receita clássica, incrível como essa, vem sofrendo algumas alterações. Vem recebendo novas versões. E essa aqui é a versão número 3. A minha favorita. Uma das mais simples de preparar. E que acredito eu que seja a mais efetiva de todas elas. Pelo menos pro meu paladar é que funciona muito melhor. E eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. De aprender mais esse grande drink aqui. Deixa nos comentários caso você tenha algum outro drink que você gostaria de aprender. Ou algum ingrediente que você quer aprender drink com ele. É só deixar aqui nos comentários e a gente vai bater nesse papo aí. Eu tô sempre respondendo aqui todo mundo. Me segue também no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, aqui embaixo. E lá eu posto conteúdos diariamente sobre coquetelaria. Você vai curtir, me segue lá. Então, foi um prazer ter você aqui de novo. E até o próximo vídeo. Tchau.